Onde te encontrar na sala De rir da tua farra Ser presa em tuas garras Te amar é tão lindo Quero sempre contar com você Rara entre todas as caras Sem se tocar minha bala Estou soltando as falas Presas no tempo tímido Por não saber falar De amor Me beijou Me molhou Tocou em mim Me viciou E me deixou Assim Afim Tara De te encontrar na sala De rir da tua farra Ser presa em tuas garras Te amar é tão lindo Te amar é tão lindo Quero sempre contar com você Rara entre todas as caras Sem se tocar minha bala Estou soltando as falas Presas no tempo Presas no tempo tímido Me beijou Me beijou Me molhou Tocou em mim Me viciou E me deixou Assim Assim Afim Me beijou Me molhou Tocou em mim Me viciou Tocou em mim E me deixou Assim Afim Me beijou Me molhou Tocou em mim Me viciou E me deixou Assim Afim Afim